Olá, pessoal! Eu sou o Roger Sávio, coordenador-geral do GEDAM no UNI-BH. O GEDAM surgiu para mim lá no primeiro período da universidade, onde eu vivi um contexto totalmente diferente de todo o ensino que eu já passei. Anteriormente, eu venho da área das ciências exatas e passei para a área das ciências biológicas na medicina. O GEDAM foi de fundamental importância para mim nesse processo de transição, visto que a didática de estudos das áreas exatas e das biológicas são totalmente diferentes. Lá no grupo, eu pude aprender as técnicas de gestão de tempo, por exemplo, as técnicas de aprendizagem específica para o curso de medicina, o que foi de fundamental importância para mim, visto que o tempo era escasso, eu tinha uma necessidade de ensino grande e precisava agilizar, como todos sabem, a carga de matéria pelo tempo. E lá eu pude aprender isso de forma rápida e prática. O evento nosso, deste ano, visa também ser como porta de entrada para os grupos do GEDAM no próximo semestre. Ou seja, você estando participando do nosso evento, você já cumpre um pré-requisito para a entrada nos grupos do próximo semestre. De forma geral, o GEDAM trabalha três pilares que, na verdade, são quatro. As técnicas de apresentação, a gestão de tempo, onde nisso entram também as técnicas de estudo e os casos clínicos. Os grupos, de forma geral, podem ser gerais ou específicos. Os grupos gerais atendem a todos os temas e mais alguns temas. Ou os grupos específicos, onde são estudados somente casos clínicos ou somente técnicas de apresentação. Ou um misto de objetivos que é apresentado antes de você se inscrever nos grupos. O meu grupo, por exemplo, que eu vou conduzir no próximo semestre, trabalha casos clínicos e a gestão e técnicas de apresentação. Venha participar conosco. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar comigo. Ou pelo meu WhatsApp, ou pelo Instagram, ou ainda pelo nosso grupo do GEDAM no Instagram. Obrigado.